O PC Siqueira era um bagulho tão doido, o plot twist, que o PC Siqueira era de Guarulhos lá, né? Ele morreu, o enterro dele foi do lado da minha casa. Tipo, tinha uma fila do caralho lá de gente pra assistir. O cara morreu sozinho. No lado do enterro dele lá apareceu uma par de gente lá. E aí, a namorada dele foi no podcast defender ele, dizer que ele foi abandonado pelos amigos, foi traído pelos que ele considerava, ninguém tava com ele nas últimas, eu que aguentei tudo, porque ela gostava dele de verdade, mano. A mulher gostava do PC Siqueira, velho. Tipo assim, o PC Siqueira foi um dos caras que me influenciaram, assim, a fazer. Claro, primeira geração de tudo. Era o PC Siqueira, o Ronald Rios, o Felipe Neto, esses caras, assim, eles eram maneiros. Eles mudaram depois, o Ronald Rios ficou maluco. O Felipe Neto, você vendeu... O Ronald Rios tá obeso, tá gigante. Ele nem cabe aqui nessa cadeira. Não cabe. Tem que botar duas cadeiras, tem que quebrar o braço de... E tá velho. E tipo, ele tá velho, assim, nas ideias, ele não bate bem nas ideias mais. É, ele arrumou uma namorada esquerdista pra caralho lá e ficou doidão. Eu não sei se ele tá doido, assim, mas ele ficou esquerdista pra caralho. É... Você tá fudido aí, né, eu acho. Ele tá meio fudido, né. Não sei. Ele chegou a começar, tipo, meio que um podcast, assim, de comédia, mas depois acabou de novo. É um cara, assim, que eu torço pra voltar, pra dar certo, né. Mas... É... Não sei. Agora o PC Siqueira, cara... É... Eu não conheci o cara pessoalmente. Eu lembro que teve uma vez que... Depois que deu aquela merda dele, né. Da criança, do áudio. É... Eu ainda era inscrito no canal dele, né. Eu era inscrito em canal até de 2006 lá, né. Aí apareceu que ele tava em live. Aí eu peguei e entrei. Aí tinha, assim, ó... Quinze pessoas assistindo. Aí o meu nome tem aquele marcadinho, né. Eu falei assim, pô... Eu sempre quis trocar uma ideia com o PC Siqueira. Se eu mandar uma mensagem aqui agora, ele vai responder. Porque ele vai ver. Mas eu fiquei com medo, cara. Eu fiquei com medo do que as pessoas... É... Iriam falar. Tipo assim, ah, alguém printa aquela porra. Fala, ah, tá... Tá passando pano pra pedófilo. Cara, as pessoas são... Cruéis demais. Porque, tipo assim, não é... Não é... Eu não sei o que aconteceu. De verdade. Né. Com o cara. Não sei. Eu não quero me meter. Tipo assim, o nego me perguntou várias vezes. Eu falei, cara, eu não sei o que aconteceu. Não é por causa daquele áudio ali. Às vezes o cara é maluco mesmo. Não sei, cara. Tipo assim, às vezes o cara nunca fez mal pra nenhuma criança. Mas... O cara é doido, desidérico e quer se tratar. Não sei. Né. Mas não sou eu que vou chegar ali e vou... Querer... Tipo assim, sei lá. Pegaram o cara com a criança e o caralho. Aí é outra coisa. Né. Agora... Se acontecer uma parada meio estranha ali que eu não sei o que que é. Eu não vou botar a minha cara na internet pra fuder mais ainda o cara. Entendeu? Larga o cara a cuidar da vida dele. Mas eu acho sim que teve umas pessoas que eram próximas a ele. Que não tentaram entender. É. E sem contar que a polícia foi lá e não achou nada. Não achou nada, né? Não. O pessoal falou assim. Ah, mas deu muito tempo pra apagar. Não, mas se você tá no Instagram. O Instagram, ele tem... Ele tem aquele... Histórico. Histórico de seis meses que é obrigação você armazenar todas as mensagens. Mesmo que você apague. Do Marco Civil da internet. Aí você tem que... Mano, foram lá nas mensagens. Cadê a conversa? Cadê a história? Cadê o... Ele pedindo a foto da menina? Não tem. Entendeu? Então, bem foda. É. Cara, olha... Tipo assim, eu não fiquei feliz quando o cara morreu. Tem muita gente que comemorou o caralho. Eu falei, pô, que isso, cara? A parte mais tocante também... Ele era um cara problemático pra caralho. Já dava pra perceber que ele não teria um... Esquizofrênico. Ele não teria um fim muito bom. Mas... É um cara que... Pô, a mãe... Tu viu a mãe dele? A mãe dele foi no enterro velhinha, cara. Porra, né? Eu vi que o irmão dele... Ele tem um irmão chamado Beto Siqueira, né? E o Beto Siqueira também se afastou. Se afastou dele? Se afastou dele. Era um cara difícil, né, cara? Tipo assim, às vezes eu tô aqui falando dessa porra... Uma louca era uma filha da puta. Eu não sei... Né? O que eu acho foda é as pessoas terem a capacidade de... De tirar qualquer conclusão sobre... É a mesma coisa que nego tira a conclusão de mim. Que eu sou golpista, que eu dou... Ah, aquilo ali foi hater, velho. Que você falava que você sonega imposto. Sonega imposto. Queria eu conseguir sonegar imposto. É... Eu vi um vídeo de um cara ensinando aí. É? Uma parada. Você arruma 15 mendigos... Pega os documentos dele... Abre 15 e-mails... Fatura até cento e poucos mil... E depois vai pro próximo. Sem ideia do cara. Caralho, é... Tipo assim... O nego me fudeu ali bonito, cara. O nego espalha umas paradas assim também... Que é bizarra. Essas porras de ficar chamando os outros de racista. Agora tudo é racismo, racismo.